As imagens são chocantes. Uma tentativa de feminicídio. O homem é Jorge Alexandro Rodrigues Marçal. A vítima é a companheira dele, Luísa Gabriela Neves Alcântara, de 22 anos. Por muito pouco, ela não está morta. A testemunha conta o que aconteceu. Foi uma cena de terror. Tudo que deu para entender, que foi uma discussão de casal. E logo ela saiu do carro, foi para o posto, com a arma já na virilha. Ele noitou com ela na pista, tirou a arma da virilha e começou a atirar. Tarde de domingo, aqui neste posto, em plena Avenida Perimetral, no setor Maria Dilce. Do lado de lá fica o Perim, do lado de cá o Maria Dilce. Aqui começa a região noroeste de Goiânia. Estava tudo calmo. Parecia ser um domingo qualquer. Até que uma cena de terror tomou conta do local. Uma moça chega desesperada e com uma arma na cintura. Os frentistas que aqui estavam conseguiram ver que essa moça estava com uma arma na cintura. De imediato, chega quem estava atrás dela. Um homem, Jorge Alexandro, companheiro dela, de 29 anos. Ele chega, estaciona o carro mais ou menos aqui e corre atrás da moça. Ele consegue alcançá-la. Ele estava transtornado, muito nervoso. Ele a aperta por trás, começa a procurar ali e logo ele consegue retirar a arma, o revólver da cintura da moça. Depois que ele consegue retirar o revólver da cintura dela, ele começa a provocar ameaças, falando que iria matá-la. Depois tem aquelas cenas que foram registradas pelo circuito de segurança, onde por diversas vezes ele bate com a cabeça dela contra o chão. Na tentativa de matá-la. Ali ele comete o crime de tentativa de feminicídio. O feminicídio tentado, não consumado. As pessoas que estavam por aqui, os frentistas, começam ali com o celular a gravar. Um cliente tentou ajudar a moça. Esse cliente chega perto do homem e também quase é morto. O homem faz diversas ameaças a todos que estavam por aqui. Inclusive chega a disparar contra um cliente. O tiro não acerta. Dispara contra o carro de um outro cliente. Só que quem viveu o momento mais pesado foi um dos frentistas. Como as imagens mostram, Jorge Alexandro vai pra cima do frentista com a arma. Ele estava tentando apenas ajudar a moça que estava em estado de choque, estava muito nervosa, porque estava sendo agredida, ameaçada de morte a todo momento. O indivíduo aí de extrema frieza, efetuou várias coronhadas contra o frentista, o ameaçou de morte, colocou a arma na sua cabeça. Ele faz diversos disparos aqui na região. Nenhum acertou ninguém. Nenhum acertou nenhum cliente, nenhum frentista que aqui estavam. Inclusive, uma frentista consegue correr e vai pra uma farmácia que tem aqui perto. O outro corre pro outro lado da perimetral e vai até uma lanchonete. Depois que essas pessoas conseguem correr, o Jorge Alexandro vai embora pela perimetral, sentido região noroeste de Goiânia. Rotam é acionada. Rotam, no plantão de domingo, toma conhecimento de tudo que havia acontecido aqui nesse posto, no setor Maria Dilce. De posse das informações, sabendo que o suspeito moraria na região do bairro Goiá, os policiais iniciam o patrulhamento. Mas não foi lá no bairro Goiá. Foi lá na região do Parque Oeste Industrial, vizinho ao bairro Goiá, que as viaturas de Rotam, quando faziam ali o policiamento ostensivo, o patrulhamento, já procurando o suspeito na BR-060, conseguem avistar este carro, o carro do suspeito. A abordagem é feita. Com o homem, é encontrada a arma de fogo que ele utilizou para tocar o terror aqui no posto. Ele assume tudo o que havia feito e é preso pela Rotam. Ele estava tentando evadir lá do posto. No entanto, as equipes de Rotam, em patrulhamento, conseguiram identificar o veículo, o abordaram e realizaram a apreensão da arma de fogo e a sua prisão. A investigação segue na delegacia da mulher. Nós temos diversos crimes. Inicialmente, ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, disparo de arma de fogo. Mas ali a gente tem, além de tudo isso, tem o porte legal de arma de fogo. Precisamos ouvir as pessoas que estavam no posto. Podemos ter ali tentativas de homicídio também. Segundo a testemunha, ele efetuou vários disparos. Não foi só um disparo. Há também um crime de dano, porque ele acertou um disparo no veículo também. Enfim, são uma série de condutas que podem sim ser atribuídas a ele. E por isso a necessidade de prosseguir com as investigações.